Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em dezembro de 2017, a produção industrial no Brasil cresceu 2,8% na comparação com novembro, a maior alta mensal desde junho de 2013. No acumulado de 2017, a produção industrial cresceu 2,5% após três quedas sucessivas em 2014, 2015 e 2016. De acordo com os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, a indústria teve alta em 20 dos 24 ramos pesquisados. A indústria automotiva foi a atividade que exerceu a maior influência positiva, seguida pelas indústrias extrativas de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e de metalurgia. E as diretrizes da Caixa Econômica Federal para 2018 foram anunciadas agora há pouco. Durante o evento, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, citou algumas obras que foram realizadas pelo governo com o apoio da Caixa Econômica Federal. A determinação do governo do presidente Michel Temer tem sido de fortalecer as políticas públicas e, especialmente, as sociais. As políticas públicas que visam ir ao encontro desta melhoria. Saímos com grandes operações de metrôs, de VLTs, mas também de operações de pavimentações asfálticas em pequenas cidades e melhorias em bairros de famílias carentes que sequer ali tinham um asfalto na porta da sua casa. Saímos também com obras importantíssimas de saneamento básico, esgotamento sanitário que o Brasil tem um desafio gigantesco. E aqui temos várias entidades que nos acompanham que cada vez mais temos lutado para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para cada torneira de cada família brasileira. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em seu discurso que a Caixa vem trabalhando na mesma direção do país. Cortar gastos e melhorar a eficiência, com inovação e transparência. Meirelles citou ainda resultados e conquistas do banco em 2017. O melhor resultado financeiro da história da Caixa. Ficamos confiantes e estamos aguardando aí a divulgação do resultado, mas já antecipando, portanto, um resultado excelente e já refletindo todas as nossas melhoras. A aprovação do novo estatuto da Caixa Econômica Federal, que inclui a constituição de comitês independentes visando melhorar a governança da Caixa. Isso é fundamental. Um avanço extraordinário, de novo, em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional, das empresas e do mundo e do que o país está adotando, de modernização e de maior produtividade. E também avançando na modernização do atendimento ao cliente, com jornadas digitais em diversos segmentos. Isso é fundamental. E é absolutamente crucial neste mundo competitivo moderno, cada vez mais digitalizado. O presidente da República, Michel Temer, também participou do evento. Ele falou das conquistas do governo que não poderiam ser contestadas, nem mesmo pela oposição. Este ano nós estamos entrando num período eleitoral, não é? Haverá disputas, controvérsias, contrariedades, contestações e é natural que alguns, digamos assim, apoiem o que o governo fez, outros não apoiem. E ao não apoiarem, haverá onde, na verdade, contestar o que o governo fez. Mas, pelo relato que o Baldi e o Meirelles fizeram, é interessante, quem quiser contestar as obras do governo, terá que dizer o seguinte, olha aqui, eu sou contra o teto dos gastos públicos, porque eu quero gastar à vontade. Eu não me importo com o que acontece, quanto à responsabilidade fiscal ou não. Eu quero, por exemplo, no tocante ao ensino médio, eu quero aquele ensino médio anacrônico, superado, dispensável, que se fez no passado e que não se faz agora. Haverá de dizer, certa e seguramente, que é contra a modernização trabalhista, que gerou empregos. Quando o Meirelles fala em mais de um milhão e tantos postos de trabalho, ele está falando exatamente dos efeitos de uma política econômica, por ele conduzida, isso é muito equipe, mas também por força da modernização trabalhista, das modificações legislativas que nós fizemos. Quando o Meirelles fala da inflação, quem quiser opor-se ao nosso governo, terá que dizer, olha aqui, viu, Gilberto Locke, eu sou contra esses ridículos 2,95 de inflação. Eu quero uma inflação de 10,28, 11 pontos. Quem haverá de dizer também o seguinte, eu sou contra esses juros mínimos aí de 7%, com tendência até diminuir, eu quero aqueles juros de 14,25. Eu sou contra esta abertura enorme de postos de trabalho, ora carteiras assinadas, ora não carteiras assinadas, mas significando que se há novos postos de trabalho é porque há confiança no país. Eu sou contra, por exemplo, a Bolsa de Valores ter atingido um pico de 85 mil pontos, 85 mil e 600 pontos, ainda no dia de ontem era de 84 mil e 800 pontos. Eu sou a favor da manutenção daqueles 65 mil pontos, portanto sou a favor da falta de credibilidade no país. O Supremo Tribunal Federal abriu nesta manhã o ano judiciário de 2018. O presidente Michel Temer participou da cerimônia ao lado de outras autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. O evento foi transmitido ao vivo pela TV NBR e pela TV Justiça. Em seu discurso, a presidente do STF, Carmen Lúcia, elogiou o papel da Constituição, das leis e da Justiça em momentos de crise. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, lembrou que é dever da Justiça corrigir erros, reparar injustiças e garantir direitos. Órteses e próteses são equipamentos médicos que ajudam a ampliar a mobilidade e a autonomia de pessoas com algum tipo de deficiência. Muitos desses equipamentos, como aparelhos auditivos, cadeiras de rodas e marca passo, são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde sem custo para os pacientes. Agora, os preços de todas essas órteses e próteses compradas pelo SUS vão ser registrados. A medida anunciada hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai evitar fraudes, economizar recursos públicos e ampliar o atendimento à população. Nós temos pesquisas de que os preços cobrados nas órteses e próteses são muito diversos em todo o Brasil. Variações enormes. Então, o objetivo do Ministério, ao publicar essas atas de registro de preço, é balizar o mercado. O gestor do hospital, o gestor municipal, ele pode comprar o medicamento aderindo a essa ata, utilizando esta ata do Ministério como sua licitação para exigência legal e adquirir aquele produto por aquele preço. preço. Então, ele não é obrigado a fazer isso. Mas, se não fizer, terá que explicar que a sua compra deu um preço maior, por que ele não adotou aquele método que era mais econômico para o erário público. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.